Nós adoramos, glorificamos, nós damos graças ao Seu amor e bendizemos, bendito seja Seu santo nome, meu Salvador. Vim de Jesus, vim de Senhor, Vos adoramos com muito amor. Vim de Jesus, vim de Senhor, Vos adoramos com muito amor. Jesus queremos, só adorar, Venha a nós todos, abençoar, Santa Maria, Mãe de Jesus, Junto queremos, amar, amar. Meu São José, que alegria, Nós imitamos sua família. Nós adoramos, glorificamos, Nós damos graças ao Seu amor e bendizemos, Bendito seja Seu santo nome, meu Salvador. Vim de Jesus, vim de Senhor, Vos adoramos com muito amor. Vim de Jesus, vim de Senhor, Pois adoramos com muito amor Jesus queremos Só adorar Venha a nós todos Abençoar Santa Maria Mãe de Jesus Junto queremos Amar, amar Meu São José Que alegria Nós imitamos Sua família Meu São José Que alegria Nós imitamos Sua família Mãe de Jesus Que alegria Amém Fala